Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje nós vamos falar sobre TEA e TDH. Não era só TDH, porque tantos casos de TDH que estão sendo reavaliados, estão vindo comórbidos com o diagnóstico de TEA ou estão mudando para o diagnóstico de TEA. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Não sei se vocês também percebem na prática clínica de vocês, mas isso tem acontecido bastante nos últimos anos e esse ano foi um ano também que ocorreu muitos casos assim parecidos. Já peguei o meu café, meu balde de café, estou com a minha caneca mais linda do mundo em referência ao autismo, a caneca especial do dia de conscientização do autismo desse ano e a gente vai falar sobre TEA, sobre TDH, sobre avaliação, né? Eu falo tanto sobre avaliação aqui porque é imprescindível, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar, ultimamente eu tenho percebido que um movimento, né, das crianças que foram diagnosticadas com TDH, voltando com prejuízos diferentes, voltando com sintomas diferentes e quando a gente vai avaliar, existe ali uma hipótese diagnóstica de TEA. E aí a gente volta para as outras avaliações, volta para o neurologista, o neuropediatra, para a avaliação neuropsicológica, para outros profissionais, para a gente conseguir fechar o diagnóstico preciso, o diagnóstico adequado, né? Então, esse ano eu percebi esse movimento porque chegou um paciente que diagnosticado com TDH, né, por outros profissionais, com avaliação psicopedagógica de outra pessoa e quando a gente avalia TEA, depois chega outro, depois chega outro. E isso vem sendo um movimento há algum tempo. Mas esse ano foi bem interessante porque, inclusive, avaliações que eu tinha feito junto com outros profissionais. E aí, quando a criança retorna, a gente percebe algumas características, alguns sinais ali de TEA. E aí eu fiquei preocupada. Meu Deus, será que sou eu que estou com a cabeça tão voltada para o TEA, que estou pensando só em TEA? Estou só observando critérios diagnósticos que vão para o TEA? Eu vou estudar, eu vou procurar saber qual é essa relação, por que que isso está sendo tão recorrente, né? E aí, fui procurar, achei alguns estudos e achei dois estudos bem parecidos. Na verdade, um é a cópia do outro só aplicando em outro lugar. Então, tem um estudo que fala sobre o tempo de diagnóstico, né? O atraso no diagnóstico do TDAH, do TEA, em crianças que foram diagnosticadas com TDAH. E aí, eu anotei algumas coisas para eu não esquecer. Esse estudo, o primeiro estudo, que está em inglês, não consegui a versão dele em português, ele diz aqui, ele usou 1.496 crianças com TEA e 20% dessa amostra já tinha recebido um diagnóstico inicial de TDAH. Então, essas crianças que receberam o diagnóstico prévio de TDAH, elas receberam esse diagnóstico ali perto dos 3 anos, dos 4 anos e voltaram para a reavaliação, apresentaram novos sintomas ou as características de TDAH, afetaram ainda mais essa criança e aí a família decidiu fazer uma reavaliação. Ou então, a equipe médica, a equipe terapêutica, encaminhou essa criança para fazer uma reavaliação, né? Então, geralmente, o que acontecia nesses estudos, né? As crianças tinham diagnóstico de TDAH e 3 anos após esse diagnóstico, né? Mais ou menos aí, aproximadamente, essas crianças tinham ali um diagnóstico de TEA. E esse diagnóstico de TEA havia em torno dos 6 anos de idade, né? Então, 30%, as crianças com TDAH têm 30% mais chances de receber um diagnóstico de TEA aos 6 anos de idade. Principalmente, se esse diagnóstico de TDAH foi feito precocemente, né? Então, por que que isso acontece? Porque a gente precisa ficar de olho nas crianças que foram diagnosticadas com TDAH, precisam ser ali avaliadas com mais cautela, com mais cuidado, né? Isso acontece porque são condições bem distintas, né? Apesar de ser condições distintas, de ser diagnósticos diferentes, divergentes, né? Ambos são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eles acontecem na infância, eles chegam na infância e, de alguma forma, acarretam prejuízos no desenvolvimento da criança, né? E isso, a gente tem ali, são condições neurobiológicas, né? E aí, muitas vezes, existem uma sobreposição de características fenotípicas. Então, muitas vezes, o que a gente olha, observa e vê que parece uma coisa é outra, né? E aí, eu fui me aprofundar nesses estudos e o estudo, né? Os pesquisadores que fizeram em Taiwan, né? Não tinha nenhuma pesquisa desse tipo na Ásia e fizeram uma pesquisa, né? Aplicaram a mesma metodologia, a mesma pesquisa em Taiwan, em crianças asiáticas. Encontraram o mesmo padrão de respostas, né? Então, esses dois diagnósticos, eles são comórbidos. Eles podem vir ali associados, né? Um não exclui o outro, eles não são, não fazem parte dos critérios de inclusão um do outro. Mas, por que que a gente confunde tanto? Porque os dois têm critérios de vulnerabilidade, né? Com relação às dificuldades sociais. Os dois têm externalização de sintomas. Os dois têm questões relacionadas à atenção, à hiperatividade e à impulsividade. Além de outras questões, naturalmente, né? O hiperfoco, por exemplo. As questões relacionadas à inflexibilidade, à teimosia, né? Que aí muitas pessoas acham, né? Que é teimosia, mas não é. É inflexibilidade cognitiva. Bom dia pra quem tá chegando. Muito obrigada por estarem por aqui. A gente tá falando de TDAH hoje, de novo. Vamos lá. E aí, os dois diagnósticos têm, podem trazer ali prejuízos, né? Impactos na qualidade da socialização e da comunicação. Atrás do desenvolvimento. Que aí, ou é uma coisa ou é outra na cabeça de muitos profissionais, né? E aí, como é que a gente consegue diferenciar isso? Por que que a criança que chega com um diagnóstico, sai com outro? Ou por que que esse diagnóstico não foi observado rapidamente? Não foi observado precocemente? E aí, eu vou bater na tecla da anamnese, vou bater na tecla da avaliação, que são coisas importantes aí, né? Muitas vezes, o que chega pra gente, né? São características externantes, externalizantes, né? São sintomas que a gente consegue ver. A criança não para quieta. A criança é muito teimosa. A criança fala pelos cotovelos. Teve um caso bem recente de uma criança, que a mãe deu uma pesquisada, né? Nos sintomas, na internet. E aí, ela já tava crente que a hipótese diagnóstica ia ser TDAH, né? Então, a criança não parava, não tinha atenção, tinha dificuldades com relação à memória. Tinha questões relacionadas à impulsividade e à hiperatividade. Tinha comportamentos inadequados. E aí, assim, inadequados de chorar, de ter comportamentos que pareciam, né? Com a birra que ela chegou falando, né? Ela é muito birrento, não sei o que. E aí, na cabeça dela, né? Quando a gente fizesse a devolutiva e o relatório, eu ia estar lá com a hipótese diagnóstica de TDAH. Porque ela deu uma pesquisada e ela achou bem parecido. Só que eu já tava com essa pulguinha atrás da orelha, né? Na anamnese. Com relação a algumas questões de alimentação. Com relação a algumas questões sensoriais. E com relação à marcha. Que ela falou que ele andava na ponta do pé. Mas esse andado na ponta do pé não era tão frequente. E ela considerou que não era uma coisa tão importante. E aí, quando a criança chegou, a gente faz a avaliação, né? E aí, no final, eu fiz uma hipótese diagnóstica de TDAH. E aí, a mãe ficou chocada. Mas, autismo, Jússi, por que autismo? O que eu fiz? O que pode ser? Eu achava que era TDAH, né? E aí, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial, lógico, né? Mas tem aí várias questões importantes. Porque esses dois transtornos, eles compartilham bases neuropsicológicas parecidas, né? Então, é importante a gente ficar de olho nisso. Inclusive, outro dia, eu fiz uma avaliação e a criança, né? Saiu com a hipótese diagnóstica de TDAH. E eu mandei pra outros profissionais pra gente, né? Confirmar o diagnóstico, descartar o diagnóstico. E o diagnóstico foi descartado por uma das profissionais. E aí, a profissional médica achou mais viável, né? E a família, descartar o autismo e enviesar, né? Os olhos, olhar para o TDAH. Isso faz sentido, Jússi? Faz? Faz sentido, sim. Pode ser que uma criança que tem um diagnóstico de TDAH, Também não tenha, né? Ali, critérios diagnósticos pra UTEA, que pode ser TDAH. Mas, essa criança tinha alguns processos, né? Tinha alguns prejuízos que indicavam ali que a gente precisava olhar para o TDAH. Então, depois desses casos e depois desses estudos, eu resolvi olhar para o TDAH de uma forma diferente. Por quê? Mesmo quando a gente tem experiência, mesmo quando a gente olha e bate o olho e diz assim, eu tenho certeza, a gente precisa duvidar dessas certezas, né? Muitas vezes a gente se engana, muitas vezes a gente se acomoda com a experiência, né? Com o peso que a experiência traz para a nossa prática. Mas, muitas vezes, essa certeza faz com que a gente erre. Faz com que a gente pegue caminhos que não deveriam ser traçados. Faz com que a gente olhe para a criança de uma forma muito genérica, de uma forma muito preconceituosa, eu diria, né? Porque é interessante a gente ficar de olho na criança e não no diagnóstico, né? A gente não é fábrica de diagnóstico. A gente precisa observar a criança nas suas particularidades. Então, a gente precisa observar os critérios, né? Mas a gente também precisa observar o que difere. O que a gente precisa observar, já que existem bases neuropsicológicas parecidas, né? O que é que a gente precisa observar para diferenciar? Então, toda vez que uma criança muito pequena chega ali com questões relacionadas ao TDAH, eu sempre faço rastreio para a tela. Ah, Justi, mas isso vai fazer com que a minha avaliação demore um pouco mais. Vai. Mas eu prefiro demorar na avaliação do que cometer um erro e essa criança ter um tratamento inadequado. Toda criança que chega pré-escolar, eu faço avaliação do desenvolvimento. Porque, mesmo que a família não tenha queixa de desenvolvimento, a gente precisa saber se existe algum atraso do desenvolvimento, em qual área essa criança apresenta atraso no desenvolvimento, e se essa área, esse atraso, como é que este atraso está impactando, está trazendo prejuízos para essa criança. Então, acho importante fazer essa avaliação. E, quando a gente está avaliando, fazendo avaliações qualitativas, observando a criança na terapia, durante a avaliação, aí se eu observar características que tenham ali relevância para fazer a triagem para a TDAH, eu vou fazer a triagem para a TDAH. Mas, quando a criança chega pequena, geralmente eu faço quando é TDAH, quando a família chega pensando em TDAH, quando a queixa inicial é dispersão, é impulsividade, hiperatividade. E, quando eu olho para a criança nos primeiros encontros, eu faço também um rastreio para a TDAH, porque, muitas vezes, alguns sintomas são mascarados. A Ila colocou aqui. Você acha que os nossos olhos ficam viciados? Acho, Aila, acho que se a gente não estuda, se a gente não está ali com a ciência, com a teoria, se a gente não está observando a prática clínica e pegando essa teoria e trazendo isso para a nossa prática, a gente, e se a gente não ficar ali sempre o mesmo do mesmo, a gente acaba viciando mesmo o olhar. Porque, muitas vezes, e aí por isso que eu falo da importância da anamnese e da importância da gente fazer uma boa avaliação, da gente ter esse, voltar esse olhar, esse raciocínio lógico para questões que não estão tão evidentes, né? Porque, se tudo que chega para a gente, né? Se muitas crianças aparecem com TDAH, se o médico lá, quando encaminha para a avaliação, coloca a hipótese diagnóstica de TDAH, quando a gente, na anamnese, foca só ali na queixa e não observa outras questões, né? Dessa criança de desenvolvimento, de alimentação, de desfraude, de comportamentos diferentes, de brincar, a gente acaba olhando, né, para o óbvio e esquece as outras coisas. Então, muitas vezes, essa criança pode sim ter TDAH também, mas pode ter TDAH. Uma coisa interessante, que aconteceu essa semana, inclusive, né? A minha anamnese é uma anamnese que é longa, mas ela é longa porque eu preciso perguntar tudo, perguntar muitas coisas. E, às vezes, a gente precisa ainda, né, de outro momento, depois de outro, de algum tempo, né, de um período, questionar a família sobre outras questões. E aí, encaminhei para uma profissional, a profissional fez uma avaliação, fez anamnese e tudo mais, e essa outra profissional encaminhou para outra profissional. Chegando lá, a outra profissional, né, falou sobre ela, falou sobre o trabalho dela, falou em como ela iria mudar a vida daquela criança, e fez perguntas básicas, né, sobre a criança. Pegou, fez fichinha, sabe? Só nome, endereço, telefone, não sei o que, e algumas questões ali de desenvolvimento e parto. E aí, depois, a família me fala, né, Júlce, é porque a profissional está precisando do seu relatório, principalmente porque ela queria ver algumas questões da anamnese, porque ficou incompleta. Mas ela poderia, né, ela precisa do meu relatório, ela pode, né, ter o acesso ao meu relatório, mas ela poderia ter aproveitado o momento de anamnese para perguntar tudo o que ela queria, e não para passar o currículo dela, né? Esse momento de anamnese não é o momento para nós, é o momento para acolher, receber essa família, e perguntar tudo o que tem que ser perguntado, né? Então, veja, se essa família, né, chega com uma profissional assim, né, e fala só o que a família acha importante, o que está trazendo prejuízo para a criança, e o que a família consegue observar, é muito mais fácil que nossos olhos se voltem para isso, porque a gente não perguntou além, a gente não pensou além, e a gente não fez conectividade dos fatos, das ocasiões, das situações, de como essa criança cresceu, se desenvolveu, nasceu e tudo mais, né? Então, acho sim, Aila, que a gente pode enviesar o olhar quando a gente não tem o hábito de estudar, e quando a gente não tem o hábito de fazer uma anamnese bem feita, e dentro da nossa avaliação, enquanto a gente está ali com a criança, no um a um, da gente reavaliar as nossas certezas. Então, acho que sim, que a gente pode, né, ter um olhar enviesado muitas vezes, e deixar de testar, de rastrear, de observar outros sintomas, outras características, outros prejuízos, tá? Deixa eu ver mais. Ai, cliquei aqui, não consegui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah, a Tassi colocou. Inclusive, tem um episódio do Café com Psy falando, tem o Café com Psy falando sobre a anamnese. Isso mesmo. Tassi sabe mais do que eu. Quando eu, ai meu Deus, qual é o tema do Café com Psy? Aí a gente vai, Tassi sabe mais do que eu. Já falei sobre isso? Já falei sobre isso? Ai, ai. Tem um episódio falando sobre a anamnese, que é importante, tá? E aí, como é que a gente diferencia isso? Primeiro, as dificuldades de ir nas habilidades sociais. As duas crianças com TDA ou com TDAH podem ter dificuldade nas habilidades sociais, né? Pode ter dificuldades de interação social. Mas, a criança com TDAH tem uma dificuldade de interação social devido à hiperatividade e à impulsividade. Fabi colocou aqui, fazer supervisão auxilia também, né, Júcia? Auxilia bastante, porque a gente não fica sozinho, né? Quando a gente faz supervisão, a gente tem ali a expertise de outro profissional, né? A gente tem o olhar de outro profissional de fora, né? Questionando como foi feito aquele processo, por que que você pensou nisso. Fazer supervisão é bem importante mesmo. Bem importante. Ai, Mara colocou isso, por isso que eu faço supervisão com a Júcia. Ai, meu Deus, coisa linda. Inclusive, Mara, a gente teve um caso recente, assim, né? Que a gente, as primeiras hipóteses eram TDAH e aí, quando eu fui questionando a Mara, perguntando sobre alguns comportamentos, no fim da supervisão, a gente já estava. com a lanterninha aqui, sabe? Um sinal de alerta aqui ligado, né? Pra gente pesquisar sobre TDAH. Então, é importante a gente ter esse olhar, né? Diferente pra gente poder saber se é um, se é outro, se é os dois, tá bom? Então, nas dificuldades de interação social, a criança com TDAH vai ter dificuldade em interagir com outras crianças, com outras pessoas, devido à impulsividade e à hiperatividade. Então, muitas vezes vai ser essa criança que atropela a fala, vai ser aquela criança que não espera, vai ser aquela criança que é muito mais reativa do que as outras, né? Que explode. Então, geralmente, as crianças com TDAH tendem a, isso não é uma regra, tá? fazer amizades rapidamente, mas não as mantém por conta dessas questões, né? De, de ter uma, uma baixa tolerância à frustração, de explodir rapidamente, de não ser tolerante com o colega, né? De falar ali sem filtro. Então, muitas vezes, a criança com TDAH tem poucos amigos, tem dificuldade de interação, não porque ela não consegue, né? Entender o outro, não porque ela tem dificuldade nessas questões exatamente. Ela até conversa, ela chega, ela faz amizade facilmente, mas ela não consegue manter essa amizade por muito tempo por conta, muitas vezes, da hiperatividade e da impossividade. Já no TDAH, essa, essa, essa dificuldade nas habilidades sociais está muito mais relacionada às questões de comunicação, de fato, né? Esse déficit na comunicação social, verbal ou não verbal, e, é, das dificuldades na reciprocidade social, né? Então, a criança com TDAH tem uma dificuldade ali na cognição social. Então, é importante a gente pensar, né? Que, há uma dificuldade de interação. Como é essa dificuldade? Por que há essa dificuldade? Né? Então, qual é a origem dessa dificuldade de interação social? E quando a criança, né, tem alterações na cognição social, a gente liga o alerta, o alarme pra TDAH, né? A gente vai começar a sondar outras questões. Outra coisa importante é os comportamentos inadequados. Então, há alterações no comportamento, há comportamentos inadequados, né? Excesso de, acessos de raiva, né? Agressividade, comportamentos agressivos, Heteroagressivos, autoagressivos, que, muitas vezes, as famílias confundem. O que é isso? Por que isso? Né? Então, há esses comportamentos inadequados, no TDAH, muitas vezes, está relacionado à hiperatividade, à impossibilidade e à baixa tolerância a frustrações, né? Então, a inflexibilidade cognitiva no TDAH, ela aparece como essa baixa tolerância a frustrações. E, no TEA, a gente tem, né, além dessas questões aí do TDAH, de baixa tolerância à frustração, da impulsividade, da hiperatividade, a gente tem aí uma inflexibilidade e uma rigidez cognitiva muito maior, né? Então, existe aí apego a rotinas, comportamentos ritualizados, então, muitas vezes, esse comportamento inadequado aparece quando não há previsibilidade, quando ele é, a criança é tirada da sua rotina ou quando ela é impedida de fazer aquele comportamento, né? E, muitas vezes, está relacionado ao ambiente, né? A como as pessoas agem e reagem com os seus comportamentos e está relacionado também às questões de comunicação. então, como a criança, né? Com com o TEA tem dificuldades ali na comunicação verbal, não verbal e mesmo que a criança fale, muitas vezes, ela tem dificuldade em organizar ali as informações para passar para o seu interlocutor, né? O que ele quer de maneira clara, aí, acontece os episódios de comportamentos inadequados. Então, a gente precisa ficar atentos de o comportamento inadequado apareceu. Como ele apareceu? Que é o que a gente chama em aba de topografia, né? Mas a topografia não é tão importante. O que a gente pensa é por que apareceu? Em decorrência de que que esse comportamento inadequado veio? O que antecedeu esse comportamento inadequado? Para a gente pensar começar a pensar em qual é a função desse comportamento, né? E aí, quando a gente entende qual é a função desse comportamento, a gente entende também a origem dele, né? E aí, a gente consegue diferenciar se existem questões relacionadas só à inflexibilidade, só às questões de baixa tolerância à frustração, à impulsividade decorrente do TDAH, ou se há uma rigidez cognitiva, né? Uma inflexibilidade maior dessa criança, se foi uma quebra de rotina, se foi, né, um impedimento ali no comportamento ritualizado dele, se foi falta de previsibilidade, e aí a gente começa a pensar em fazer um raciocínio clínico para um ou para outro ou para os dois, tá? Dúvidas, dúvidas, se vocês, se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, podem colocar aqui nos nossos comentários, que esse espaço é nosso, né? Não tem nada meu, não faço nada sozinho aqui, tá certo? Então podem comentar, podem sugerir, podem trazer relatos, que a gente vai conversar. Então, os dois apresentam, podem apresentar comportamentos inadequados, mas quando a gente vê muita rigidez cognitiva, hiperfoco, inflexibilidade, a gente pensa, liga o alerta para a Téa. Ah, Jússi, mas hiperfoco não é uma característica, não é uma condição, não é um sintoma só de Téa. O TDAH muitas vezes tem. Tem, mas como isso é apresentado, é diferente, tá? Então, o hiperfoco do TDAH, ele está ali, ele, deixa eu ver, Tássio, vou dar um exemplo seu, pode? Vou dar um exemplo de Tássio. O hiperfoco é assim, ele está com hiperfoco em em uma série, né? e aí, ele está ali focadíssimo, gostou, se interessou. Então, ele assiste a série inteira de vez, se possível. Ele fica ali querendo terminar a série e depois que termina a série, do conteúdo lá que ele está focado, ele compra um livro, ele lê, ele pesquisa, ele vai atrás, ele acha um documentário, mas depois isso passa, depois isso vai embora e o foco está em outra coisa. Com relação ao TEA, é diferente, né? Então, no TDAH, por exemplo, existe esse hiperfoco, né? De hiperfocar naquele momento em uma coisa muito interessante e fica ali quieto, concentrado, focado, porque é uma coisa que está dando prazer, né? Mas, esse hiperfoco não impacta nas relações sociais, na interação social, não impacta, não traz prejuízos na funcionalidade, né? Então, não é aquela pessoa que chega e diz olha, eu estou assistindo uma série sobre isso, e a pessoa está assim, que não é um assunto, né? Que gosta, a pessoa está meio, e aí, a pessoa nota, né? Então, não vou falar mais, mas geralmente não chega assim, é o hiperfoco dele ali, né? Como se fosse uma linha. Já nas crianças, nas pessoas com TEA, esse hiperfoco, ele é diferente, ele, além de consumir tudo que diz respeito àquele assunto, aquele tema, ele vai comprar camiseta, ele vai comprar brinquedo, ele vai falar com as outras pessoas, só vai querer fazer aquilo, brincar com aquilo, né? Então, tem o jeito que esse hiperfoco impacta na vida da pessoa, e como ele, e como ele traz pra juízo da mesma forma que impacta, mas como ele é apresentado, né? Como a gente observa esse hiperfoco é diferente no TEA e no TDAH, certo? Então, esses comportamentos inadequados, a gente vai precisar observar que eles vão existir, né? Essas alterações de comportamento vão existir nos dois quadros, mas quando tem muita rigidez cognitiva, quando tem muito hiperfoco e inflexibilidade cognitiva, né? Esse apego à rotina, esses comportamentos ritualizados, aí a gente vai e acende a lanterninha pra o TDAH, tá? Então, não é fácil, não é simples diferenciar os comportamentos, a sintomatologia de um e de outro e diferenciar. A justa é fácil, sim, porque um é de um jeito que o outro é de outro, nem sempre é assim, né? As crianças com TDAH, nível 1, principalmente meninas, né? Que tendem a fazer ali, de fazer a camuflagem dos sintomas, né? Para estar enquadradas em situações sociais, em questões sociais, né? A gente tende a ter mais dificuldade para fazer esse diagnóstico. Então, as crianças com TDAH, nível 1 de suporte, né? Elas podem apresentar características parecidas com TDAH. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque a gente hoje tem instrumentos, a gente tem ferramentas para rastrear isso, né? Então, é interessante que a gente pense não só o que está ali aparente aos nossos olhos, e mesmo o que está, a gente precisa pensar de uma forma diferente, né? Diana Pires colocou, eu sou professora de reforço e eu observo alguns comportamentos que você mencionou como psicopedagoga. Qual o meu papel diante da situação? Diana, é interessante que assim, a gente na sala de aula ou na aula particular, a gente não vou lá. Voltei? Meu vídeo estava pausado. Deu certo. Vocês estão me vendo e ouvindo. Ai, meu Deus, que susto. Diana, nessa situação que você falou sobre observar comportamentos na sala de aula e na aula particular, nós não conseguimos dizer, né? Olha, mãe, acho que seu filho tem pé, acho que seu filho tem TDAH, a gente... E nem dá para fazer uma avaliação psicopedagógica porque o seu papel é outro, é diferente, né? Então, é interessante que você sugira para a mãe procurar uma avaliação psicopedagógica ou neuropsicológica ou de outro profissional, né? Então, na sala de aula a gente tem que ter muito cuidado em como a gente aborda a família, né? Porque muitas vezes as nossas observações não são consideradas na sala de aula porque a gente não aborda a família de uma forma certa, adequada, então muitas vezes eles já ficam ali na resistência e você acaba perdendo seu aluno ou tendo ali uma dificuldade para interagir com esses pais depois, Fica uma situação chata, então o ideal é que você converse com esses pais sobre os comportamentos que você observa, né? Então, olha, mãe, eu estou percebendo que o fulano tem apresentado isso, isso, e você não faz isso em casa? A professora da escola já falou alguma coisa com vocês sobre isso? E aí, né, dentro dessa conversa, considerando, né, a relevância, né, a importância da mãe, da família observar também ou não, aí a gente começa a desenvolver a conversa e pede, né, que ela, olha, você acha que não é interessante fazer uma avaliação para a gente pensar nesses comportamentos, se pode ser alguma coisa ou não, ou para que eu possa ajudá-lo de uma forma mais adequada, e aí vai levando, conduzindo essa conversa dessa forma, é muito mais interessante do que chegar, né, olha, eu acho que seu filho tem esse comportamento que parece que não está, parece que não está devagar, né, geralmente as professoras infelizmente quando quando abordam assim elas são desacreditadas, muitas vezes elas estão certas, e aqui vai minha profunda admiração e gratidão às professoras particulares, porque elas são grandes aliadas, né, eu já fui professora particular desde cedo, é, quando eu estava, né, sem saber o que fazer, não tinha emprego, fui professora particular, e a gente observa as crianças mais de perto, né, muitas vezes, e muita criança chega para mim através das observações das professoras particulares, né, então, às vezes a escola não conseguiu observar, tem muita criança, e aí como a demanda, né, a dinâmica da aula particular é diferente, a professora consegue observar melhor, então, eu sou extremamente grata às profissionais, né, que a gente tem aqui na cidade, em parceria comigo, em parceria, não, não tenho parceria, dizer assim, olha, observa aí, me manda, me manda um paciente que eu te mando um aluno, não é assim, né, é de parceria de se eu ligar, dizer, olha, preciso conversar com você, posso fazer uma reunião, a gente conversa, né, então, eu sou extremamente grata, porque aqui a gente tem profissionais bem empenhadas, bem preocupadas com as crianças, então, Diana, nessa situação, quando a gente observa alguns comportamentos, né, típicos de algum transtorno, de alguma outra questão ali que a gente percebe na criança, é importante a gente abordar a família, trazendo, né, as potencialidades da criança e trazendo as dificuldades também, mas sem ser tão direta, né, aí nesse caso que você é psicopedagoga, né, eu acho que é mais viável que essa avaliação seja uma avaliação externa, já que foi você que observou os comportamentos, que essa avaliação seja externa, né, e como também, o seu papel com essa criança é de, é, de aula particular e não de psicopedagogia, tá bom? Deixa eu ver mais se tem alguma outra coisa, Carol Ferino, Carol, que saudade de você, menina, você tá pelo mundo, é importante mesmo esse cuidado no olhar pra cada situação, né, porque algumas características acabam conversando entre os dois, isso mesmo, algumas características estão ali bem juntinhas e aí a gente é mais cômodo, é mais aceitável, né, um diagnóstico de TDAH do que um diagnóstico de TEA, infelizmente, né, então, já aconteceu comigo de levantar um diagnóstico de TEA, vai pra outro profissional, né, faz uma avaliação e diz, ah, é só TDAH com ansiedade, tá tudo certo e essa criança tendo prejuízos, tendo prejuízos, tendo prejuízos, então, quando a gente não tem esse olhar mais apurado, né, a gente acaba dificultando ao invés de facilitar a vida do sujeito, né, o diagnóstico ele é feito para que as dificuldades sejam amenizadas, não é pra rotular ninguém, né, e, infelizmente, nem todo mundo está preparado para essa conversa, né, é muito mais aceitável para uma família que o seu filho tenha TDAH, só TDAH, que muitas vezes esse diagnóstico de TDAH também não é só isso, né, quando é TDAH de fato, a pessoa com TDAH tem muitas dificuldades, tem muitos prejuízos, não é brincadeira, né, mas é muito mais cômodo, é muito mais aceitável socialmente, você está com a criança, na rua, fazendo alguns comportamentos, fazendo birra, no chão, não sei o que, não é, ele tem TDAH, né, do que TDAH, então é muito mais aceitável para as famílias, né, e socialmente, então, quando a gente diz TDAH, geralmente as pessoas se afastam, mas aí é importante sim a gente ter esse olhar, que pode ser também um diagnóstico comórbido, né, pode ter as duas coisas. Então, vamos lá. Até nível 1, pode ter tido, né, um diagnóstico de TDAH, lá na infância, na primeira infância, principalmente quando os comportamentos chegam, né, muito rápido, é muito precoce, então, quando esse diagnóstico de TDAH é precoce, é ali por volta dos 3 anos, antes dos 3 anos, ali, entre 3, entre 3, 4 anos, é interessante que a gente comece a pensar, a ligar um alarme, aí, para a gente sondar também outros comportamentos, tá? Então, as crianças com nível 1 de suporte, geralmente são crianças que são mais funcionais, que são crianças que não tiveram atraso na fala, muitas vezes, a gente se pega, né, observando profissionais que ainda acreditam que o TDAH precisa ter dificuldade, ter atraso de fala, ah, mas ele fala, ele não tem TDAH, aí a gente respira, respira e não pira, né, porque isso é altamente preconceituoso e altamente inadequado para um profissional, né, a fala é um critério importante, a linguagem é um critério importante, mas não necessariamente fala e linguagem, é a comunicação, é como essa comunicação é feita, porque a fala, a linguagem, ela, a gente usa ela com propósito, né, então, a linguagem precisa ser funcional, a comunicação precisa ser funcional e só existe porque a gente precisa de um interlocutor, né, então, a gente precisa observar essas questões, nem toda criança com TDAH vai ter atraso de fala, vai ter atraso de linguagem, tá, então, é importante a gente ficar atento a isso, aí, essa criança, né, muitas vezes diagnosticada ali com TDAH, eu tinha anotado uma coisa aqui sobre isso, peraí, Ah, tá, porque muitas vezes a criança ali pequenininha é diagnosticada com TDAH, né, não teve atraso dele, fala, a criança fala, a criança olha nos olhos, a criança não sei o que e tal, só que quando os anos vão passando, essa criança vai crescendo e as demandas vão aumentando, algumas características de TEA vão aparecendo, tá, então, é importante que a gente pense muito bem, que a gente reflita, que a gente avalie de forma correta o TDAH quando aparece muito cedo, né, e que não fecha as portas para outras características, outras situações, né, que não olhe só o TDAH. Da Alvani Freitas, Jússi, existe diagnóstico só de hiperatividade sem o déficit de atenção? existe a sintomatologia, mas o diagnóstico é TDAH, certo? Lá no CID 10, e lá, no CID 10 não, lá no DSM, né, 5, 4, a gente, no DSM 5 já tinha, na verdade, nos, nos, manuais diagnósticos antigos, a gente tinha uma separação, né, comportamentos hipersinéticos e transtorno do comportamento hipersinético, se não me engano, e a gente tinha o déficit de atenção, e aí a gente tinha comportamentos de, diagnósticos de hiperatividade, e a gente tinha diagnósticos de déficit de atenção, então, muito provavelmente, algumas de vocês já devem ter recebido, assim, DDA, né, déficit de atenção, ou TDA, transtorno do déficit de atenção, mas depois, os manuais, né, diagnósticos, resolveram juntar tudo, porque, muitas vezes, aparecia bem associado, e o que mudou foi, é, a, a caracterização, então, a categorização, na verdade, né, então, a gente tem TDAH do tipo, né, desatento, predominantemente desatento, a gente tem o TDAH predominantemente hiperativo, e a gente tem o TDAH combinado, que tem, que as duas sintomatologias, a hiperatividade, a impulsividade, e, o déficit de atenção, tá, muitas vezes, essa criança que, que recebeu, né, um diagnóstico de TDAH, de TDAH, na verdade, é, tem também, alguma, outra, características de, de hiperatividade, só que não foi observado, e, muitas vezes, a criança que tem, ali, um diagnóstico só de hiperatividade, essa hiperatividade, também, impacta, ali, algumas questões atencionais, só que não, com tão, com tanta, com tanta força, sabe, e, e aí, alguns profissionais, ainda, tendem, a colocar um ou outro, mas, quando você receber, um laudo, de DDA, ou TDA, né, transtorno do déficit de atenção, ou, é, distúrbio do déficit de atenção, leia, mas, entenda, que é TDAH, tá, a gente tem só, categorizações diferentes, diferentes, porque, a, a expressão dos sintomas, são diferentes, mas, é o mesmo diagnóstico, tá, vai o pai, eu entrei para lhe dar um bom dia, oh, meu amor, obrigada, a você e a todos presentes, mas, poderai ficar, assiste mais tarde, muito bem, obrigada, meu amor, vamos lá, então, é, e aí, muitas vezes, a gente vê, também, né, é, que tiveram, o, o diagnóstico de TDAH, e aí, depois, tiveram o diagnóstico de TDAH, e a gente vê, ah, mas agora, tudo é TDAH, ah, mas agora, mas aumentou muito, a, a, os diagnósticos de TDAH, todo mundo só pensa em TDAH, por que que a gente pensa, em TDAH, acho que, não é bem assim, só que hoje, a gente tem, né, divulgado bastante, a gente tem muitos estudos, a gente tem ferramentas, a gente tem instrumentos, para avaliar isso, tanto, é, a apresentação, dos sintomas, quanto, a correlação, dele, com outras questões, com outros sintomas, né, então, antes, a, a literatura dizia, que, um diagnóstico de síndrome de TDAH, excluía, o autismo, excluía, era critério, né, para o diagnóstico diferencial do autismo, hoje, não mais, a gente vê, que uma criança, com síndrome de TDAH, né, com, trissomia 21, que agora é o termo correto, pode também, apresentar, diagnóstico, do transtorno, do espectro autista, né, então, é importante que a gente pense, também, que, as pessoas, podem apresentar, né, diagnósticos comórbidos, tanto ao TDAH, como ao TDAH, e aí, a criança pequena, e a criança, que terá ali, que a gente observa, que tem um nível de suporte, né, é um, muitas vezes, as características externantes, externalizantes, são características relacionadas ao TDAH, e aí, quando, é, as demandas aumentam, a demanda social aumenta, aí sim, a gente consegue perceber, né, que, é, existem características, de TDAH, então, muitas vezes, os comportamentos repetitivos, é, são diferentes, né, as estereotipias, são diferentes, são consideradas como manias, como tiques, e aí, são coisas, bem suaves, bem sutis, que a gente, se a gente não observar, com muita cautela, a gente deixa passar, tá, deixa eu ver mais, se eu tenho alguma coisa, mais importante aqui, para colocar, Jússi, e, como é que a gente faz, para avaliar, essas questões, né, a avaliação multidisciplinar, é muito importante, muito importante, né, então, a gente vê, a gente tem que levar, em consideração, que, é, porque tem profissionais, que se acham, né, uh, só eu, funciono, mas, muitas vezes, a gente deixa de ver, algumas questões, né, pela prática mesmo, ah, o meu trabalho, é mais voltado, para, fala, a criança fala, então, não tem característica, de ter a mão, ah, o meu trabalho, é mais relacionado, a, a tônus, a postura, alguma coisa do tipo, ah, e aí, não olha outras características, né, então, muitas vezes, a criança, que não tem, é, atraso ali, na linguagem, né, atraso de fala, é, tem o diagnóstico de TDAH, mas, aí, depois, ela não consegue, é, usar, essa fala, de maneira, o mais funcional possível, é funcional, mas, muitas vezes, é mecânica, é robotizada, parece um personagem, de desenho animado, né, tem outras características, que a gente precisa levar em consideração, também, como, as questões relacionadas, a teoria da mente, as questões relacionadas, a comportamentos de, de empatia, né, comportamentos relacionados, é, a, a cognição, as figuras de linguagem, né, então, eu tenho um paciente que, uma profissional disse assim, nossa, você é um gatinho, assim que o conheceu, né, e aí, ele disse, eu não sou um gato, eu sou um menino, então, ele levou muito ao pé da letra, né, e aí, é importante a gente ver como é essa fala, como é essa linguagem, como é, que é essa pessoa, qual é o perfil de aprendizagem, qual, como é, qual é o perfil neuropsicológico, como é que estão essas questões cognitivas aí, né, então, muitas vezes, a gente vê ali, é, já vi de uma família, assim, relutante com, né, as características de terra, é, mas, meu filho é um gênio, gênios, são esquisitos mesmo, e aí, né, levando em consideração, somente a inteligência da criança, mas essa criança não tem regulação emocional, essa criança não tem comportamentos sociais, é, não que não são aceitáveis, mas, para a idade dele, né, essa criança não se comporta da maneira que as crianças da idade dele se comportam, né, então, a inteligência não é um critério diagnóstico para a terra, e aí, a gente precisa observar, né, então, filhos inteligentes, pessoas inteligentes, também podem ter diagnóstico de terra, né, terra, a, a inteligência não é critério diagnóstico, nem para um, e nem para outro, então, a gente diz, ah, mas o meu filho é muito inteligente, ele não, ele não é autista, quer dizer que os autistas não são inteligentes? Muito pelo contrário, né, ah, mas o filho não tem TDAH, porque ele é muito inteligente, para o que ele quer, ele é inteligente, só para isso, isso, isso que não, aí, quando a gente vai observar o isso, 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 tem muito a ver com características que a gente já observa, né, com características, né, que são critérios diagnósticos, então, mesmo crianças que são gênios, né, são, ah, isso é esquisito, é bom avaliar, né, e é bom avaliar com o olhar diferenciado, com, observando os critérios, né, do diagnóstico diferencial, para a gente não errar, tá, então, por que é essencial que a gente saiba essas diferenças, saiba, né, se existe ali um diagnóstico comórbido, um diagnóstico associado, porque, é, a gente evita muita coisa, né, primeiro, evita o diagnóstico tardio, né, e o diagnóstico tardio, ele demora para a intervenção mais adequada, né, e aí, o diagnóstico é errado, incorreto, ou tardio, né, impede que o tratamento seja feito da forma correta, tanto as questões relacionadas às condutas terapêuticas, quanto as questões relacionadas à medicação, né, então, o que a gente vê muito é receita de bolo, é, olha para a criança, eu acho que é TDAH, e aí, encaixa ela, né, bota dentro de uma caixinha, bota lá na caixinha do TDAH, rotula, e acabou, e aí, vai tomar remédio tal, vai para tal profissional, e pronto, e aí, a gente vê, aquela criança que a medicação não dá certo, aí, a gente vê, aquela criança que a terapia, não funciona, que a gente não tem uma evolução importante, interessante, e aí, continua-se fazendo a mesma coisa, mas do mesmo, e não temos, a criança não evolui, e a criança, muitas vezes, tem ali um prejuízo ainda maior, né, então, quando a gente pensa em fazer, né, um diagnóstico correto, pensar no diagnóstico diferencial, né, de TDAH e de TEA, é para que a criança seja contemplada em sua essência, nas condutas terapêuticas, na medicação, se precisar, e prever, evitar, na verdade, né, prejuízos futuros, então, quando a gente vê, um diagnóstico de TDAH, é muito mais comum, né, que as famílias relaxem com esse diagnóstico, ah, mas é só TDAH, não vai, não vai para, para a psicopedagoga, não, não vai para a psicóloga, não, né, e a gente vê um relaxamento com relação a isso, e aí, a criança não é contemplada, na forma certa, né, então, fiquem atentos, toda vez que uma criança, principalmente as pré-escolares, chegarem nos seus consultórios, né, ou você que é família, que é pai, que é mãe, que observa características, de TDAH, na sua criança pré-escolar, fique atento também, né, e você que é profissional, criança que chega no teu consultório, faz ali um rastreio, né, pensa fora da caixa, para ter uma hipótese diagnóstica mais assertiva, né, mais adequada para essa criança, né, o artigo, é o nome em inglês, eu não vou falar para vocês, não vou ler aqui, né, tem algumas limitações metodológicas e tudo mais, mas ele é bem interessante, se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês, né, eu tenho observado, de fato, né, o que esse artigo trouxe, nas minhas, na minha atuação clínica, né, que muitas crianças que têm características de TDAH, podem ter também características de TDAH, quando a gente avalia, faz rastreio de desenvolvimento, faz rastreio de funcionalidade, e rastreio com relação aos critérios diagnósticos, as características que a gente tem ali, mesmo crianças com TDAH. então, observem, se policiem, para não serem, né, profissionais diagnosticadores e só, né, quando a gente fala em diagnóstico, quando a gente fala em avaliação, a gente não está falando só em diagnóstico, e o diagnóstico não é para botar o seu filho numa caixinha, tá, quando a gente avalia, a gente avalia, né, os profissionais responsáveis, os profissionais que cuidam das crianças, de fato, né, quando a gente avalia uma criança, a gente não está pensando, né, em colocá-lo numa caixa, em rotulá-lo, e as dificuldades são importantes, mas, na avaliação, a gente tem que contemplar essa criança como um todo, então, as dificuldades são parte do que a gente observa, mas a gente precisa observar outras questões, quem essa criança é, as suas potencialidades e tudo mais, certo? O que mais? Cuidem, estejam atentos, se você é família, se você é pai, mãe, esteja atento aos sinais, as coisas que estão disfuncionais na sua criança, né, se alerte para o que a professora fala, para o que a professora particular fala, se atente para o que os coleguinhas falam, ixi, fulano é esquisito, viu, ah, não, fulano é sem noção, e aí, por que que isso acontece, né, por que que meu filho foi considerado esquisito? Para a gente poder avaliar e que essas questões não impactem, né, então, fiquem atentos, né, profissionais, fiquem atentos aos sinais, muitas vezes estão ali, apresentando, sendo apresentados, numa frequência mais baixa, né, então, estar atento é importante, por que? porque quanto mais cedo a gente observa as características, mais cedo a gente cuida, e se a gente observa características de um, de outro, dos dois diagnósticos juntos, né, é importante que, para a gente ter as condutas terapêuticas mais assertivas, mais adequadas, porque se eu tenho um diagnóstico, e eu trato de uma forma diferente, eu não estou tratando, né, eu posso estar prejudicando, então, uma dor de cabeça, nem sempre é pelos mesmos motivos, e a gente vai tomar ali o remedinho para passar a dor de cabeça, mas se ela persiste, a gente vai investigar, de onde vem essa dor de cabeça, né, então, com os diagnósticos de TDAH e TDA, muitas vezes a gente precisa pensar, não só tratar o que a gente, né, o que é mais óbvio, mas de onde vem, por que que isso, que esse comportamento acontece, tá bom? Então, é isso, dúvidas, estou à disposição, se não tiver, a gente vai encerrar o nosso café com psico de hoje, gostaram do tema? me sugiram, no direct, temas, porque vai, o repertório da gente vai acabando, a gente tende a repetir, né, se não tiver mais perguntas, vou encerrar. então é isso, gente, estamos acabando, o nosso café com psico de hoje, lembrando que, fica salvo sim, fica salvo, essa live vai ficar salva, no meu feed, mas também, nosso café com psico, é podcast, então vai para o YouTube, e vai para as plataformas de áudio, tá? Então, você pode, ler, você pode ouvir, e ver novamente, pausando, escrevendo, ai, vou ver se o Jus falou bobagem, vou assistir, vou pausar, vou escrever, vou procurar o artigo que ela disse, e aí, no gravado, né, você pode fazer isso, acelerar, porque eu converso demais, então, se você não segue, né, o canal lá no YouTube, ou o podcast, nas plataformas de áudio, fiquem à vontade, vão lá, façam essa graça, é, para a Tia Jus, tá, você está dizendo, bota o artigo no Telegram, eu prometi umas coisas sobre TDAH, né, uns livros, da live passada, vou colocar hoje, porque semana passada, a gente viajou, ficou um pouquinho mais, difícil, pauliceia, gostaria de ler o artigo, que você mencionou, se possível, certo, mando, eu vou tentar, eu tenho ele em inglês, eu vou tentar, traduzi-lo, e já mandar, as duas versões, tá certo, agora, o outro, eu só tenho o de Taiwan, o outro, eu li, mas eu não baixei, eu vou procurar, ver se eu consigo baixar, e eu mando para vocês também, tá bom, que também está em inglês, Ana, excelente, Jússi, pronto, JRM, diagnóstico em bebês, como é feito, entrei agora na live, diagnóstico de TDA, o diagnóstico de TDA, é feito sim, em bebês, depende da idade, mas é feito, é, observando os, o desenvolvimento principalmente, então a gente faz um rastreio, né, de, de parto, né, nascimento, até agora, para saber como é que o seu bebê está, e aí a gente vai avaliar, as áreas do desenvolvimento, o domínio do desenvolvimento, os domínios, né, socioemocional, cognição, motricidade, e todos os outros domínios do desenvolvimento, para saber se há algum atraso no desenvolvimento, e se esses atrasos estão comprometendo, né, a funcionalidade do seu bebê, as interações sociais, se os comportamentos que o seu bebê tem, podem ser barreiras comportamentais para aprendizagem, e se preenche alguns critérios diagnósticos, então a gente tem rastreio, tem escalas para rastreio, para até, para bebês, a gente tem escalas que vocês respondem, a gente tem instrumentos avaliativos, que a gente aplica com a criança, que a gente coloca a criança em uma situação de risco, quando tem, né, uma situação de risco quando não tem critérios diagnósticos suficientes para fechar o diagnóstico, ou a gente já encaminha, né, para um profissional da neuropediatria para fechar o diagnóstico, porque a criança apresenta, sim, uma grande quantidade, né, de critérios diagnósticos, e é importante para começar a intervenção o mais rápido possível. Então, o diagnóstico é feito, sim, em crianças pequenas, mas existem ali, né, todo um cuidado, observando o desenvolvimento principalmente, tá bom? E aí, vamos embora? Vamos aproveitar esse sábado, vamos encerrando agora o nosso café com psico, muito, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui, aproveitem o sábado, se divirtam, relaxem, estudem, façam o que for necessário, um cheiro, e até semana que vem.